Bom dia, estamos de volta com as nossas reflexões matinais, venham às águas. Nesta série de reflexões na Carta aos Efésios, nós estamos meditando capítulo a capítulo, versículo a versículo. E nós estamos ainda no capítulo 1, desvendando então as bênçãos espirituais que estão disponíveis nas regiões celestiais para nós em Cristo Jesus. Ontem nós falamos sobre o que seria essa toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E hoje nós vamos então fechar descobrindo quais são elas. Capítulo 4, versículo 4 até o versículo 8, nós vamos meditar hoje. Então vamos considerar agora algumas das bênçãos espirituais nas regiões celestiais que são nossas em Cristo Jesus. Então a primeira delas é chamada de eleição. Vamos entender isso. Então diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Notemos em primeiro lugar aqui o lado positivo da eleição nas palavras nos escolheu. Depois há o aspecto, então, posicional dessa verdade, quer dizer, é nele. Fomos escolhidos nele. Depois há o... Pensamos a respeito de que esta obra é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, aonde todos os propósitos de Deus eles acontecem é em Cristo, por Cristo e por meio de Cristo. Então, o tempo em que Deus fez a eleição é indicado aqui nessa expressão, antes da fundação do mundo. Seu propósito era para que todos aqueles que entrassem na vida de Cristo e Cristo entrasse em sua vida, deveriam ser santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, esse propósito não será realizado em sua totalidade até estarmos com ele nos céus, como diz 1 João 3.2. Porém, nós sabemos que isto é um processo que deve progredir na nossa vida aqui. Lembra? Em Cristo nós somos posicionados. A nossa posição é santos. E o propósito dos processos que Deus realiza em nossa vida, aqui nos levam a, então, andar em santidade. Sermos irrepreensíveis perante quem? O nosso Senhor, que é santo. Ele disse, sede santos, porque eu sou santo. E isso deve ser porque amamos a santidade de Deus. Porque amamos a Deus, então, nós vamos permitir a progressão dos seus processos de santificação em nossa vida. A oração sempre deve ser, Senhor, faz-me santo agora, visto que este é o teu propósito final para mim. Que eu chegue à santidade, a ser como tu desejas que eu seja. Então, aqui nós vemos este primeiro bênção. A segunda bênção espiritual que vem dos tesouros da graça de Deus é a predestinação ou a preordenação. Embora relacionada, de alguma maneira, à eleição, não é a mesma coisa. Eleição é a escolha feita por Deus de um povo para a salvação. Já a predestinação significa que Deus, de antemão, determinou que todos os que fossem salvos por meio de Jesus também seriam adotados na família de Deus como seus filhos. Ele podia nos salvar sem nos tomar como filhos. Mas ele decidiu fazer as duas coisas. Nos salvar por meio de Cristo e também tornar filhos. Muitas traduções ligam as últimas duas palavras do versículo 4 com o versículo 5. Da seguinte maneira. Em amor ele nos predestinou. Isso nos faz lembrar a maravilhosa afeição que moveu Deus a nos tratar tão graciosamente. Temos o fato da nossa gloriosa adoção. Ensinado na frase nos predestinou para ele. Para a adoção de filhos. No novo testamento aqui, adoção significa colocar o crente na família de Deus como um filho adulto e maduro. Com todos os privilégios e responsabilidades dessa posição de filhos. Então, o espírito de adoção planta no crente o impulso de se dirigir a Deus como seu pai. Como nos diz Romanos 8,15. Então, a nossa adoção de filhos é por meio de Jesus Cristo. Enquanto nós estávamos nos nossos pecados, Deus não podia nos levar a essa posição tão próxima dele e marcada por tanto carinho. Por isso, o Senhor Jesus veio à terra e por sua morte, pelo seu sepultamento e também pela sua ressurreição. Então, ele resolveu o problema dos nossos pecados. Então, amados, o valor infinito do seu sacrifício no Calvário providenciou uma base justa sobre a qual Deus pode nos adotar como seus filhos. Isso tudo foi feito, como diz, segundo o beneplácito de sua vontade. Eis, então, aqui a soberana motivação por detrás desta predestinação. Isso responde à pergunta, por que ele agiu assim? Simplesmente porque essa era a sua vontade. Deus não poderia ficar satisfeito até estar rodeado de filhos. Feitos à imagem do seu filho unigênito. Ou seja, unidos a ele e semelhante a ele para sempre. É isso que nós precisamos entender. Romanos 8, 28, 29, diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, segundo o propósito que o Senhor tem de nos conformar à imagem e semelhança do seu filho. Então, o versículo 6 fala que é para o louvor da glória da sua graça que ele concedeu gratuitamente aonde? No amado. No amado filho, Jesus. Paulo aqui, ao contemplar, então, a graça de Deus primeiramente em nos eleger e depois predestinando-os para sermos seus filhos, interrompe a sua meditação sempre com a mesma frase, que é tanto uma exclamação como uma explanação. E é também uma exortação. De fato, é uma exclamação. É como se as glórias transcendentes da sua graça lhe tivessem momentaneamente tirado o fôlego. É também uma explanação mostrando que, no seu lidar conosco, Deus tem como alvo a sua própria glória. Eterna adoração realmente lhe é devida por esse incomparável valor que ele nos dá por meio de Cristo Jesus. Note-se aqui que os termos da sua graça nos concedeu gratuitamente os recepientes, então, da sua graça. É quem? Nós. E ao meio da sua graça, qual é? No amado. Então, finalmente, a frase também é uma exortação. Paulo está aqui como dizendo, Louvemos a Deus por sua gloriosa graça. Antes de prosseguir, façamos isso agora mesmo. Grandioso Deus, Deus de maravilhas, todos os teus caminhos manifestam os teus atributos divinos. Porém, a brilhante glória da tua graça resplandece acima de todas as outras. Quem é Deus? Perdoador como tu, quem tem graça tão rica e tão livre como nós. Então, percorrendo a vastidão sublime do plano eterno de Deus para com o seu povo, chegamos ao fato da redenção. Esse termo redenção descreve o aspecto da obra de Cristo, pelo qual somos livres da escravidão e da culpa do pecado, sendo, então, posto numa vida de liberdade. Se Cristo verdadeiramente vos libertou, verdadeiramente sois livres. O Senhor Jesus é o Redentor no qual temos, então, a redenção. E nós somos o quê também? Remidos. O preço da redenção, da liberdade, é o seu sangue. Nada mais serviria no ser o sangue precioso de Jesus. Então, um dos resultados da redenção é a remissão dos pecados. O que é remissão? Remissão não é o mesmo que redenção. Ela é um dos seus frutos. Cristo teve de satisfazer completamente as exigências decorrentes dos nossos pecados, antes que eles pudessem ser perdoados. E isso foi feito na cruz. A justiça severa nada mais pode pedir. E a misericórdia pôde revelar a sua imensa amplitude na cruz. Então, vemos que a dimensão do perdão concedido é revelada nessas palavras, segundo a riqueza da sua graça. Se pudermos medir a riqueza da graça de Deus, então, poderíamos medir o quanto Deus nos perdoou. Ora, sabemos que a sua graça é infinita. Logo assim, também é o seu perdão. Foi em graça que ele nos escolheu, nos predestinou e nos redimiu. As três bênçãos espirituais. A escolha, a predestinação e a redenção. Por isso, mas isso não é tudo. Ele derramou abundantemente essa mesma graça sobre nós com toda a sabedoria e prudência, diz o versículo 8. Isso significa que ele, graciosamente, compartilhou seus planos e seus propósitos conosco. E é seu desejo que nós tenhamos a consciência e o entendimento dos seus planos para a igreja e o universo todo. Dessa forma, então, ele nos recebeu, por assim dizer, em seu círculo de confiança. E também nos revelou o grande alvo para o qual toda a história caminha. Amanhã, vamos desvendar mais esse mistério. Que Deus abençoe você. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais, venham às águas. Até lá! E até amanhã, com as nossas reflexões matinais.